Olá, Tolkien Talkers! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para vos mostrar os novos LEGO de O Senhor dos Anéis. Sim, O Senhor dos Anéis está de volta à LEGO. E pelos vistos iremos ter aí mais novidades. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Por isso, antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Pois é, pessoal, hoje estou aqui para vos mostrar com mais detalhes estes novos LEGO de O Senhor dos Anéis. Mas não são LEGO ou LEGOs quaisquer, pois esta linha da LEGO são os Brickheads, que literalmente significa cabeça de tijolo. São assim estas figuras, assim bem quadradonas, que têm uma cabeça assim de tijolo, não é? De uma grande peça. E eu sei que não são do agrado de todos, mas são uma linha que tem muita saída na LEGO. Basicamente, eles lançam personagens de vários filmes, várias séries, várias animações amadas por todos da cultura pop e agora, a sua vez, do Senhor dos Anéis. Fica aqui só esta imagem do Baby Yoda com o do Mandalorian, que é lindo. Tem mesmo uma gama muito variada. Neste caso, estes aqui, o Aragorn, que é o último desta linha, é o Brickhead número 188. Então, no total, já foram lançados 188 Brickheads da LEGO. Mas estes não são os primeiros LEGO que temos do Senhor dos Anéis. A LEGO lançou os seus primeiros LEGOs do Senhor dos Anéis em 2012, há mais de 10 anos. Na altura em que saiu também o primeiro filme do Hobbit, Uma Viagem Inesperada. Tivemos LEGOs do Senhor dos Anéis e tivemos também LEGOs do Hobbit. Tivemos setes mais pequenos, tivemos também porta-chaves ou chaveirinhos, tivemos setes gigantescos, mas hoje em dia todos, praticamente todos os LEGOs do Senhor dos Anéis se encontram a um preço caríssimo, do Senhor dos Anéis ou do Hobbit. Só são vendidos em segunda mão, eles foram todos descontinuados e é muito difícil de encontrar alguma coisa que valha realmente a pena, porque ou se vendem sem a caixa ou se vendem-se já montados e não sabemos se faltam ou não peças, então é praticamente impossível comprar LEGOs do Senhor dos Anéis e do Hobbit hoje em dia, até ao momento. Porém, eu quero vos mostrar aqui que eu também tenho alguns LEGOs do Senhor dos Anéis que consegui comprar na altura em 2012. Tenho aqui um porta-chaves do Gimli e depois tenho aqui este pequeno set do Gandalf e do Frodo no Shire, quando o Gandalf chega com os seus fogos de artifício. Para além disso, ainda tenho um outro mini set que vem assim numa caixinha de plástico, num saquinho de plástico, que é este Frodo aqui também em bolsão, em bag-end, no fundo do saco, aqui à lareira. Então, tenho estes três pequenos setes, dois setes no caso e um porta-chaves. Só aqui para vos mostrar umas imagens, eu adoro este aqui de bag-end, de bolsão, que é do Hobbit com os anãos, é tão lindo. Temos também aqui este de Helms Deep, que é incrível e temos também Orthanc, a torre de Saruman, não é, em Isengard, que também é só ali. São todos lindos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um site onde mostra todos os sets que tivemos do Hobbit e também do Senhor dos Anéis. Mas, agora, no final do ano passado, começaram aí a surgir rumores que iríamos ter novos Legos do Senhor dos Anéis, incluindo os Brickheads. Temos, então, aqui esta primeira wave, que tem três sets, com seis personagens no total e há aí um grande rumor que vamos ter um gigante set de Rivendell, de Valfenda, que vai custar cerca de 400 dólares. Vai ser um set absurdo. Ainda não há imagens, mas fala-se que a Lego, agora, já que lançou os Brickheads, que irá lançar novos, novos sets de O Senhor dos Anéis. Eu imagino este set de Rivendell como o castelo de Hogwarts, por exemplo, de Harry Potter, que também é absurdo. Mas, uma pessoa já fica contente assim com estas coisinhas mais pequeninas porque não dá para ter tudo, não é? Estes sets, eles são baixo de 20 euros. O Gandalf e o Balrog e Arwen e o Aragorn foram R$19,99, penso eu. E o Frodo com o Gollum são R$15,99. Eu, aqui em Portugal, comprei diretamente no site da Lego e, pelo que eu vi, no site da Lego e do Brasil. Eles também lá têm já estes Lego, estes Brickheads, que costumam se encontrar nas lojas onde há Legos normais, em lojas de brinquedos e também de colecionáveis. Vamos deixar de mais conversas e vamos lá aproximar a câmera e ver estes Brickheads em detalhe. Então, vamos aqui ao primeiro set, que é este aqui, é o número de série e depois os Brickheads, todos eles têm números. Este é o Brickhead, número 185, o Gandalf, o Zizent e o Balrog é o 186. A caixa é assim, com o mapa da Terra-média, o logo dos filmes, mais de 10 anos, o símbolo da Lego e da linha Brickhead. Aqui depois temos a primeira wave, a linha do Brickhead do Senhor dos Anéis. E é assim, as caixas, todas elas são assim, iguais. Vamos então aqui ao Gandalf. Em relação a este set, eu não tenho nada de negativo a apontar. Acho que ambos os personagens estão incríveis, com muitos detalhes. O Gandalf tem aqui o capuz do seu manto, a barba, temos o cajado, a Glamdrin e depois a barbinha. Aqui o cinto também. Eu acho sempre que podem fazer aqui alguns desenhos nas roupas, mas de modo geral eu acho que está lindo. O chapéu também está muito querido. E este é o Gandalf. E depois temos aqui o Balrog, que deu um trabalhão. Eu levei quase uma hora a montar este set, porque o Balrog deu muito trabalho porque parece que é fácil, mas tudo dentro do grupinho deles são peças e peças e peças, camadas e camadas de peças. Como podem ver aqui, eles têm mesmo muitas pecinhas legres, cada um. Temos aqui então o Balrog, que tem asas e que se mexem. A cauda também se dobra. Temos aqui o fogo. Os cornos também. E depois a cara é bem fofinha. E depois tem o chicote, não é? Assim em vermelho. Os dentes. Eu acho que está mesmo muito, muito bonito. Então, em relação a este set, não tenho mesmo nada a apontar. Acho que estão incríveis os dois. Só que em relação aos livrinhos, eles também são sempre iguais. Sem o personagem e depois as instruções, não é? Para montarmos peça a peça. Os livros são todos iguais. Aqui neste temos os outros briquettes da linha. E depois aqui temos a chance de ganhar qualquer coisa da Lego. Só tem que pena é que aqui a folha seja assim bem... É uma folha básica da Lego, não sei. Talvez por aqui também o mapa da Terra-média. Mas são detalhes. Isto é apenas o manual de instruções. Os manuais são iguais para todos. E depois eles trazem vários chaquinhos. Tem o número 1 e o número 2 para cada personagem. E vem vários chaquinhos com vários conjuntos de peças. Agora sim, vamos ao segundo set, que é o do Frodo e do Gollum. Em relação a estes dois personagens. É assim, eu adoro este Gollum. Acho adorável. Eu já vi muitas pessoas a criticarem o facto de parecer um bebê. Mas é assim, eu acho que está muito, muito fofinho. Eu vi por aí no YouTube, já não sei que canal foi, por isso perdoem-me, que de facto aquilo que podia diferenciar o Gollum de um bebê era o facto dele ter dentes. Porque, por exemplo, até nos Funko Pops, eles não costumam ter boca. Os pops do Gollum têm boca. Assim, os dentinhos afiados, partidos. Então, poderia ser um detalhe que o pop do Gollum pudesse ter. Para mim, está ótimo assim, mas eu aceito o detalhe. Aqui temos os cabelinhos dele. E depois o peixinho na mão. O seu alimento preferido. E eu acho que está muito fofinho. Depois tem aqui a cuequinha. Muito fofo. E depois, temos aqui o Frodo. O Frodo, eu também acho que está incrível. Ele tem vários detalhes assim no cabelo, não é? Como se estivesse encraculado. Tem as orelhinhas, assim, pontudas. O Gollum também tem. E ele tem um anel no dedo. Deixem-me tirar aqui para vos mostrar. Ele tem um anel. Claro que é grande demais para o personagem, não é? Mas também não podíamos ter um anel minúsculo. A espada, ela é igual à espada do Gandalf. E depois também à espada do Ara. Agora, eu acho. E eles iam ter feito uma espada mais pequenina. Não é porque a Sting, a ferroada, o ferrão, é bem mais pequenina do que as outras espadas. Então, podia ser uma espada assim com metade do tamanho. A roupa, eu gosto bastante dos detalhes. Temos aqui a folha de Lorian na capa L. Fica verde. Muito bonita. Também com volume. E depois o seu coletezinho com a camisa. Eu acho que está muito, muito fofinho. Agora, vamos passar ao último set, que é o do Aragorn, do King Elessar e da Arwen. Mais uma vez, temos a caixa, igual. Ememoração. Estes são os últimos desta wave. E temos, então, aqui o Aragorn em modo Rei Elessar e a Arwen. Vamos começar aqui pela Arwen e a Arwen precisa muito mais. Este vestido parece uma bata de hospital. Parece uma bata de médio. Eles podiam ter feito o vestido, assim, neste tom, assim, metalizado, como temos aqui na sua tiara. Para dar, assim, aquele ar de brilho. Porque o vestido dela é lindíssimo. Isto é aquele vestido que ela usa na coroação do Aragorn. Ela está só maravilhosa e aqui parece que tem uma bata. Mas, enfim. A tiara está muito bonita, assim, com este tom metalizado. O cabelo também. As mãozinhas são muito fofas. Também têm as orelhas pontudas, né? Dos elfos do Peter Jackson. Eu acho que podiam ter feito também, em vez de ter aqui esta peça metalizada cinzenta, podiam ter feito um desenho mesmo no vestido, assim, com um decotezinho, assim, maior, mais arredondado e depois com um brilhozinho. Eu não sei. Eu acho que está muito, muito simples para uma rainha. Ela fica para a Arwen. Para mim, de todos os briquettes desta linha, este é aquele que merecia muito mais. Porém, em relação ao Aragorn, ao King Elessar, não há nada a apontar. Ele está perfeito. Olhem só os detalhes da coroa, da cota de malha. Também tem a espada, que é igual à espada do Frodo e do Gandalf. E olhem aqui em cima aqueles tons bordô que ele usa. A capa. Também tem muito detalhe no cabelo. A barba. E depois os olhinhos, não é? Os olhinhos são todos iguais, assim. Estes olhinhos parece que é, assim, não dá animo, não é? Mas está magnífico também. Os meus favoritos desta wave de Srs. Anéis do Briquettes. É assim, eu gosto de todos. Na verdade, como disse, aquele que mais me desiludiu foi a Arwen. Podia ter muito mais detalhes. Mas o Aragorn está maravilhoso. O Frodo, pronto. Está normal. Era só terem posto a espada um pouquinho mais pequena. O Gollum, eu aceito as críticas, mas eu adoro. E o Balrog está fantástico também. E o Gandalf também está ótimo. Está bom como está. Por isso, pessoal, temos aqui, então, novos Legos do Srs. Anéis, finalmente. Quase 10 anos depois. E espero que venham muitos, muitos mais. Para quem gosta de colecionar, para quem gosta de Srs. Anéis, sabe o quão difícil é encontrar coisas, não é? Para nós comprarmos. Por um lado, é bom que assim também não gostamos de dinheiro. Mas é um pouquinho triste quando nós vemos as prateleiras cheias de coisas de outras, pronto, de outras franquias. E quase nunca vemos nada de Srs. Anéis. Então, eu fico mesmo muito contente porque gosto que as pessoas comprem as coisas que gostem. E lá está, estes Legos são um preço mais acessível do que os setes normais, que são sempre caríssimos. E assim, podem estar ao alcance de praticamente quase todos nós. Então, pessoal, eu acho que são uma ótima opção. Vamos ficar agora, então, à espera que eles lancem mais novidades que lancem outros sets. Vamos ver se realmente o rumor de Rivendell, de Valfenda, é verdadeiro. E é isso, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. E espero que também fiquem contentes, como eu, porque temos novamente produtos do Senhor dos Anéis. de volta às lojas. Por isso, pessoal, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam. Se já compraram, se vão comprar, se querem todos, se querem só um set em específico, digam aqui em baixo o que acharam. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações. E não se esqueçam, tornem-se membros aqui do canal e deixem também aqui em baixo um valor de mais ou um obrigada. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, passar pelo nosso site, TolkienTalk.com.br E também podem comprar através dos nossos links da Amazon ou através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto